E vamos para o jogo! Muito legal! Assim também fica a nossa homenagem. E as luzes vão se apagando. Agora, gente, as imagens são mais fortes que qualquer palavra nossa. Vamos ver. 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 todas as mensagens. vamos ver. Vamos ver. aqui, olha. Olha. As crianças representam o renascimento do time da Chapecoense. muito legal, muito legal. é isso aí. A gente se orgulha tanto de morar em Curitiba né Felipe E a gente fica mais uma vez orgulhoso de morar nessa cidade Olha aí ó Placar eletrônico do Couto Pereira Chapecoense Atlético Nacional Estádio todo com as luzes apagadas Só há a luz dos sinalizadores e dos celulares E a luz que emana do coração de cada um desses 30 mil torcedores Que estão no estádio Couto Pereira E dos olhos dessas crianças maravilhosas Chapecoense que vocês tenham da gente É o carinho eterno E os familiares de todos Colegas, jornalistas, jogadores, comissão técnica, dirigentes O nosso conforto vai em forma de luz Uma luz que vem da gente O Lion Spindola E quando a gente fala que toca na gente Da casa A tragédia é tão próxima Ela é próxima mesmo O Lion Spindola que trabalhava Era setorista da Chapecoense pelo Globo Esporte.com Santa Catarina Também vivia como os outros profissionais que lá estavam Aquele momento de auge na carreira Porque os profissionais que trabalham com futebol Mais do que um trabalho É muito amor para o que fazem E estar num evento tão importante Também era um momento importante para eles Você está vendo as crianças E a gente fica na expectativa que com essa imagem Dos meninos que vão representando o futuro da Chape O futuro do futebol brasileiro Para essa torcida que está aí fazendo a sua festa Gritando, fazendo o seu barulho Que a gente tenha realmente dias melhores Como o Felipe dos Santos Tem a Colômbia agora no coração Escute o Couto É campeão Chapecoense E a maior torcida do mundo Um abraço ao Federico Que é atleticano Rubro Negro Atleticano do Paraná Também mandando seu recado Mandando seu alô Mandando sua força para a Chapecoense Palmas para a Chapecoense Olha, palmas para esses quase 30 mil curitibanos Que estão aí De todas as cores De todas as camisas Todos chape E os meninos vão saindo ali Também curtindo essa noção Muito obrigado pela presença E o evento vai terminando, né, Gabriela? Se você tiver alguém por aí Para conversar Para poder também compartilhar com a gente Esse sentimento nessa noite de quarta-feira Você fica à vontade Nós vamos passando pelo ponto E lá em cima A emoção é uma coisa que Confesso para você Impossível você ficar em diferença Isso é para nós que trabalhamos com futebol É o momento que atinge a família brasileira Que atingiu o mundo Que feriu realmente os corações De uma trajetória De um time de Santa Catarina De um time do interior Com muitos sonhos E como a história que foi interrompida E a repercussão E o sentimento É o que o Vinícius diz aqui Eu esqueci que eu estava em casa E comecei a gritar também É mais ou menos isso Um abraço para o Mário E para a Regina Que está em Shelton Connecticut Estados Unidos Estamos unidos com vocês Que Deus abençoe as famílias Inúteas com o forte Chape, Chape, Chape Vamos para o áudio do Couto Cristian, as luzes se acenderam Aqui no Couto Pereira Mas a torcida não quer ir embora não Está todo mundo ainda na arquibancada Gritando é campeão Gritando Chape O protocolo já acabou Mas o pessoal ainda Continua aqui nessa homenagem Neste momento de tributo A Chapecoense A gente está tentando conversar Com um dos padres Que cerimoniou Todo esse tributo E daqui a pouquinho Eu chamo vocês de novo